Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal, César Ramos da Extra Box. Hoje vamos ver Oswaldo Aranha, um grande político que nós vimos aí. Vamos ver o nome aqui, Oswaldo Aranha e a criação do Estado de Israel. Com essa guerra aí do Hamas lá contra o Israel, o pessoal da Palestina, nós voltamos a analisar quem é que criou o Estado de Israel, o que o Israel representa para o mundo e para o Brasil, e vamos discutir o que a esquerda está fomentando, batendo palma para o sequestro e as mortes de pessoas. Oswaldo Aranha, esse homem que vocês estão vendo aí, ele foi um político incomum. Ele é natural de Alegrete, Rio Grande do Sul, é um gaúcho. Ele nasceu em 15 de fevereiro de 1894 e fez os seus primeiros estudos em São Leopoldo e depois, posteriormente, ele se graduou em Direito lá no Rio de Janeiro. E após formado, ele fez um estágio em Paris. E a sua entrada na política brasileira se deu quando ele voltou para o Rio Grande do Sul e estava imerso naquela luta dos chimangos, os partidários do Jorge de Medeiros, que era o ditador aqui, e os maragatos, os assisistas. E o Oswaldo Aranha é um homem de grande coragem. Ele foi até baleado porque ele fez parte da... Entrou em combate e, nessa época, nasceu uma amizade entre ele e o caudilho Getúlio Vargas. Antes, eu pediria a todos que se inscrevessem nesse canal. É muito importante. César Ramos da Extra Box. E vocês compartilhem isso. Acionem o sininho das notificações. Porque todos os dias eu ponho um vídeo e indico aqui livros e filmes para as pessoas se instruírem. Coisas pertinentes ao que está sendo falado aqui. Continuando, então. O Oswaldo Aranha foi um grande arquiteto do movimento que levou Getúlio Vargas ao poder naquela revolução de 1930. Então, ele seguiu o Getúlio por toda a vida dele. Foi fiel àquela chamada raposa dos pampos, que chamavam Getúlio, sem jamais ter sido submisso ao Getúlio. Ele era um homem de temperamento forte, tinha uma opinião formada e não se deixava levar por outras coisas. Quando ele discordava, ele discordava. Quando o Getúlio vinha para cima dele, ele dizia Então, entrega o cargo. Aí o Getúlio recuava. Porque perder um homem como Oswaldo Aranha é que nem o Bolsonaro ter perdido o Paulo Guedes. Um gênio. Um gênio da política. Um homem sério. Então, ele não se preocupava em ocupar cargo. Ele não vivia de cargo. Ele encarava as opções políticas como resultado dos princípios. E ele foi o arquiteto da Revolução de 1930. E era tido como um interlocutor muito confiável, tanto pelos tenentistas da época, quanto pelos liberais e os getulistas. E a sua habilidade foi extremamente útil ao Getúlio Vargas nas articulações políticas e na resolução de diversos conflitos nacionais. O seu caráter era, como eu disse, firme em momentos de muita tensão da vida política brasileira e na defesa da democracia, que ele era intransigente nessa parte, num país que rumava para uma ditadura do Estado Novo, como de fato aconteceu, e na defesa do alinhamento com os Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele, num momento em que os militares estavam flertando com o nazifascismo, ou nos conflitos que houve em São Paulo em 1932, a Revolução Constitucionalista de 1932, e próximo ao presidente Roosevelt, ele sempre se aproximava do presidente americano, ele foi embaixador, ele foi tudo. Foi embaixador, ele foi, como é que se diz, esse pessoal que faz, ele era um diplomata inteiro. Roosevelt Aranha, ele foi um homem público, muito respeitado, nos quatro cantos do planeta, não só nos Estados Unidos. E isso se deve ao fato de ele ter sido escolhido para ocupar o cargo, um cargo jamais ocupado por nenhum brasileiro, que era presidente lá das Nações Unidas, da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em 1948, ele presidiu a Assembleia Geral das Nações Unidas, e ele estava encarregado de gerir a questão da criação do Estado de Israel, que os judeus não tinham um Estado próprio. Roosevelt Aranha, então, advogou em favor da criação do Estado judaico, e conclamou a votação dos delegados das nações, até então, que constituiu a ONU. Ele não engavetou nada, não faz como os nossos deputados, os nossos senadores que presidem as câmaras e o Senado, que engavetam tudo. Ele não, ele foi corajosamente, vamos votar, temos que fazer, e fez. E os países árabes, é claro, todos os países árabes votaram contra Israel. Mas, mesmo assim, o Conselho teve maioria, e declarado, então, oficialmente, a existência do Estado de Israel, como República Parlamentarista de Israel. Isso aí aconteceu no 14 de maio de 1948. Veja bem, faz bastante tempo isso, né? Então, pessoal, eu sempre digo, a esquerda agora está em festa, por causa que estão massacrando Israel lá, sequestrando pessoas e matando pessoas inocentes. Então, eles não se lembram que Israel é amigo do Brasil. Na hora de pedir socorro, não é o Hamas que vem ajudar o brasileiro, não é os árabes que vêm aqui nos socorrer. Quem é que não lembra, lá em janeiro, fevereiro de 2019, quando aconteceu aquele acidente lá em Blumadinho, uma barragem estourou e matou centenas de pessoas lá, quem é que veio socorrer o Brasil? Israel. Mandaram um avião cheio de soldados, está vendo essa moça aí, fardado, né? Farda do exército brasileiro. Vieram aqui com aparelhos, com cães farejadores, socorristas, para vasculhar no meio do lodo os corpos das pessoas que ficaram soterradas naquele acidente. Então, isso aí é que eu chamo de servir ao povo brasileiro. Nós podemos confiar nesse pessoal, que são conservadores, que são um povo que sofreu muito para ter a sua terra. E graças ao nosso embaixador, Oswaldo Aranha, isso aí foi possível. Então, eu acho que eles são gratos ao Brasil. O Brasil, eles muito devem ao Brasil e nós também devemos muito a eles, porque eles estão sempre socorrendo o Brasil. Se você precisar de um cientista, de um médico, ou de qualquer tipo de especialista, Israel tem para fornecer. Agora, o Hamas não vai fornecer, exceto uma bomba para você. Então, meus amigos, durante o Estado Novo, Oswaldo Aranha pediu demissão do cargo quando Getúlio enveredou para a ditadura e ainda mandou fechar uma sociedade que defendia a democracia, chamada a Sociedade dos Amigos da América. Isso revelou a diferença entre um estadista, que era o Oswaldo Aranha, e um caudilho. Para Oswaldo Aranha, a política era um meio de colaborar com a construção de uma nação livre e soberana, onde imperasse a democracia, onde imperasse a liberdade. E para Vargas, não. A política de Vargas era um meio de manter-se no poder a qualquer custo, não importava se fosse preciso sacrificar os princípios, manipular a instituição ou até trair os amigos, como aconteceu mais de uma vez, todo mundo sabe. Mas isso aí é outra coisa. O Oswaldo Aranha acreditava que nas virtudes do livre-arbítrio do indivíduo e o livre-arbítrio das instituições. Mas o Vargas, não. Ele considerava que era legítima a manipulação dos indivíduos e das instituições para atingir aquilo que ele considerava ser o bem comum. Ou seja, o poder nas mãos de uma pessoa. Aranha acreditava que o Estado de Direito, acreditava no Estado de Direito. E o Vargas entendia que o presidente da República tinha todo o direito de estar acima das leis e porque ele, o presidente que devia saber o que era melhor para o país. Não era o Congresso, não era o Judiciário, não era nada. E o Oswaldo Aranha, ele era um estadista de convicções. Assim como o Vargas, já é o contrário, era um político de conveniências. Não tinha convicção, era conveniência. ele pensava no melhor para o poder dele. E o Oswaldo Aranha pensava na nação, enquanto o Vargas pensava no poder eterno, em permanecer no poder fazendo o que ele sempre fazia, cultuando a pessoa dele. Então, meus amigos, isso é um fato muito sério. O que a gente tem visto à esquerda toda em festa, o nosso presidente da República, na época da campanha eleitoral, não se podia mostrar essa foto aí. ele acompanhado dos terroristas do Hamas, vestindo essa roupa de palestino e fazendo L. Isso é uma barbaridade, isso é um terror, porque não é o Hamas que vai socorrer o Brasil, não é o Hamas que vai nos ajudar, não é o Hamas que é conservador, que é liberal, que é de direita, não é. Eles são terroristas, são bandidos, eles explodem pessoas, eles usam armas, eles atacam inocentes, eles sequestram, sequestram, eles matam, mas a esquerda não entende isso, não entende porque é conveniente para eles apoiar bandidos. Então, meus amigos, deixo aqui para vocês um livro maravilhoso, para quem quiser saber mais, o nome do livro é Terrorismo e a Mídia, um manual para jornalistas. Apesar de ser um manual para jornalistas, eu lendo esse livro fiquei abismado de coisas que os jornalistas geralmente não fazem nada daquilo que está escrito ali. eles fazem distorcer os fatos, fazer militância esquerdista, mentir, publicar fake news, mas não alertar a população, esclarecer a população e dar a notícia certa, a notícia verdadeira. Isso eles não fazem. Esse livro é maravilhoso, ele está de graça aí no Google, é só procurar, vou deixar na descrição os dados direitinho para vocês procurarem. E o filme pessoal, um filme maravilhoso, vou deixar o link do filme aqui, vocês copiam o link e coloquem na barra do YouTube, vai cair direitinho no filme. O Pianista é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e o extermínio dos judeus pelos nazifascistas. Tá pessoal, por favor, até amanhã e se inscrevam no canal e vamos em frente. e se inscrevam